Esse shotzinho já fez o meu caro de nego chorar Abri minha visão do jeito que é amor Botando pé no chão alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer, derruba as barreiras Para amor não existem fronteiras Tem a pressa quando quer Não tem hora pra chegar E não vai embora Chamou minha atenção o seu anão Ele vem pra voar, voar para sempre Quer voar, navegar outros mares Tem um tempo sem se ver, mas não se separa A saudade vem quando vê não tem hora Mesmo quando quis morrer Desse mundo que você, você me fez falta Sei, não é questão de aceitar Sim, não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Eu nunca vou deixar arrasar Volta pra casa Chora não, papai Vamos lá Vamos lá Vamos lá